E aí mochileiros, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais um Mochilinha Podcast. Hoje o nosso programa, a gente tem mais uma entrevista online, a gente tem uma entrevista com ela que é atriz, ela que tem um canal no YouTube e eu queria dar primeiro um bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda ao nosso Mochilinha. Tudo bem, Paloma? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom, pra gente começar o nosso podcast, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou na sua carreira. Veio desde criança, na verdade, eu não me conheço sem ser ligada à arte. Eu comecei muito nova, minha mãe conta que desde muito pequenininha eu sempre queria ser a artista da escola, se tivesse alguma apresentação, eu que me candidatava a ser, aí naquela época a Xuxa estava no auge, eu imitava a Xuxa, a Angélica estava no auge, imitava a Angélica, aí todo show que tinha da escola, de alguma apresentação, de alguma comemoração, eu que queria fazer. Eu tenho algumas lembranças também dessa fase de infância ali, antes dos meus seis anos e depois já por opção mesmo eu indo atrás e fazendo e comecei a trabalhar mesmo com arte, a focar isso como carreira, muito cedo, com 12 anos, em 1993, tem bastante tempo, eu comecei a estudar teatro mesmo, aí virou uma missão, uma vontade de fazer disso a minha carreira. Na época eu morei, eu sou de Santa Catarina, de Itajaí, Santa Catarina, onde eu moro atualmente, mas eu morava, na minha infância eu morei em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e depois voltei para Santa Catarina e daqui eu comecei a subir, aí fui para Curitiba, onde eu me profissionalizei como atriz, fui para Curitiba com 16 anos e depois com 19 fui para São Paulo e por lá eu permaneci por 14 anos trabalhando como atriz, até que eu virei mãe e aí resolvi voltar para Santa Catarina para ter uma vida um pouco mais tranquila. Não consegui ainda, mas estamos indo. Paloma, queria que você contasse para a gente como é que você começou a trabalhar como influencer. Na verdade foi um processo, eu diria até um pouco doloroso para mim, eu sou de uma outra geração, eu sou de uma geração em que o digital não existia, eu trabalhei a maior parte da minha carreira aí que já passa de 25 anos, eu trabalhei sem o mercado digital. Então foi meio que uma necessidade de continuar inserida no mercado e uma necessidade que surgiu também após eu ser mãe pela segunda vez. Fui bastante resistente porque o mercado digital não era algo que me atraía, né? A gente às vezes cria uns certos bloqueios e umas resistências a um novo, né? E comigo não foi diferente, porque eu estava acostumada a trabalhar como atriz sem depender do mercado digital. Então, depois que eu fui mãe pela segunda vez e aí eu acabei fechando a minha empresa, que eu tinha uma empresa de personagens infantis, eu recebi um convite para trabalhar como produtora e atriz em um canal de YouTube. E foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei um ano trabalhando com eles e foi muito bacana mesmo essa experiência. Eu aprendi muita coisa sobre o mercado digital e aí aconteceu uma série de coisas e tal, acabei me desvinculando do trabalho e fiquei meio assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Tudo é digital hoje, né? Quem não está inserido no mercado digital, exceto se for uma carreira já muito sólida em outra área, sei lá, vamos dizer assim, um médico, né? Que já tem, não depende da rede social para trabalhar. A carreira artística hoje, basicamente, ela está linkada à rede social. Se você não tiver inserida nesse mercado, você acaba ficando para trás. Então, eu falei, vou criar alguma coisa para mim. E eu já tinha bastante seguidores na minha rede pessoal, né? No meu Instagram pessoal, que foi também um processo muito natural. Eu ganhei muitos seguidores, muito rápido e nunca fiz nada demais, assim. Não tem uma receitinha de bolo para eu falar, faça isso e você vai ganhar muitos seguidores. Eu sempre postei ali coisas sobre o meu dia a dia como atriz, na verdade, né? O trabalho que eu fazia, eu posto uma foto, posto um vídeo, não sigo muito receitinha. E aí, alguns amigos começaram a falar, por que você não cria o seu canal? Você é tão engraçada, você tem uma experiência de vida tão legal, você é mãe de duas, mãe sozinha, fala sobre isso. Essas coisas que eu faço no dia a dia com as pessoas, que as pessoas dão risada comigo, veio essa luzinha, assim. Por que não, né? E aí, eu criei o canal Desmedida, que é o meu canal atual, é um bebê ainda, ele nasceu em janeiro, agora que está completando seis meses. E tem dado muito certo, assim. Então, eu vi ali no mercado digital uma possibilidade de continuar no mercado de trabalho artístico, sem a necessidade de sair de casa o tempo todo, porque eu tenho duas filhas, uma ainda muito pequenininha, com três anos, e também porque eu trabalho num outro mercado, que acabou se adaptando demais ao digital, que é o mercado de dublagem e de locução, por conta da pandemia, né? A pandemia exigiu que as pessoas ficassem trabalhando de casa, em seus home studios, eu hoje estou aqui no meu estúdio, e naturalmente isso foi acontecendo, assim. Mesmo com a resistência, foi um processo natural, porque eu faço o que eu gosto, que eu sempre fiz, só tive que adaptar ao meio digital. E assim, estou hoje, mais na internet do que nunca. Sabe de uma curiosidade que eu tenho? Eu queria saber quais são as suas atividades preferidas quando você não está nas redes sociais. Confesso a você que eu adoraria ainda viver no tempo antigo, tá? As pessoas que são vinculadas à rede social vão achar, nossa, que louca. Mas é, eu sinto muita saudade da máquina de escrever, do telefone de rosca. Eu acho que a gente era mais feliz nessa época, porque a gente não vivia tão pilhado, e nessa urgência de ter que responder o tempo todo, eu fico possessa, assim, se alguém me manda uma mensagem, eu não respondo, a pessoa começa a mandar pontinho de interrogação. Não, calma! Eu tenho vida, eu preciso viver. Mas hoje, eu não tenho um horário certo. Até pela minha carreira, né? A gente tem que estar o tempo todo conectado ali, porque vem a mensagem, pode desgravar tal coisa, ó, surgiu um trabalho assim, assim, preciso de uma voz, tem que gravar uma escalinha de dublagem. Então, se você não está ligada no WhatsApp, pelo menos, o tempo todo, você perde trabalho. Infelizmente, o mercado hoje está assim. E é isso que eu acho a pior parte do mercado digital. Para quem depende exclusivamente dele, para trabalhar, ele é muito desgastante. A não ser que você esteja de boa e fale assim, hoje eu não vou trabalhar, dane-se. Só que, para quem precisa, né? Para quem depende daquilo, para sobreviver, para sustentar a família, perder uma oportunidade dessa, talvez seja muito penoso, né? Para frente. Então, eu não tenho, assim, um horário que eu fale, ah, não, de tal hora a tal hora, eu não olho no celular. Não. Ele está sempre perto de mim, tocou uma mensagem, eu vou ver. O que eu me dou direito é assim. Se é alguma coisa que não é sobre trabalho, eu não olho. Eu olho no momento em que eu vou me dedicar a isso, né? Mas eu tento deixar esse espaço, pelo menos. Porque a minha vida já é muito corrida em função de eu ser mãe. A vida de mãe e todas as mães que estão assistindo vão concordar com isso. Quando você é, principalmente, sozinha, é mais corrido ainda, né? A gente já acorda na função mãe e a gente dorme na função mãe. Então, já é difícil esse trâmite. E aí, eu tenho uma filha adolescente, eu também tenho que estar ligada, porque vem notificação, vem mensagem que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo. Agora, as escolas são todas digitais, né? Trabalho, pesquisa isso, tem que pegar o celular para fazer não sei o que lá. É tudo digital. Então, assim, confesso a você que é um meio que me cansa, né? Acho muito válido todas as coisas que a tecnologia e que o mercado digital trouxe para a gente, mas ele trouxe um cansaço que é muito difícil de administrar quando você depende disso para trabalhar. Acho bem complexo, sabe? Algo que está vindo com toda a força é a inteligência artificial, né, Paloma? Como é que você vê a inteligência artificial, você sendo uma dubladora e agora as inteligências artificiais, elas estão praticamente chegando ao ser humano, né? Como é que você vê isso? Eu tenho estudado muito sobre isso, porque me assusta pensar que hoje, e eu já vi alguns aplicativos, ainda não tem a voz em português, mas, por exemplo, a voz em inglês sai com uma naturalidade absurda. A profissão do locutor e do dublador vai acabar. É fato. Não tem como fugir disso. Vai acabar. É muito mais barato, né? O material humano é muito caro. Então, a inteligência artificial vai dominar isso. Roteiristas vão acabar. Eu fiz uma pesquisa recentemente no chat EPT, ele cria roteiros para você gravar. Você não precisa de um roteirista. Olha que assustador isso, sabe? É lógico, se a gente pensar na evolução humana, quantas profissões acabaram, né? Vamos lá para trás. Na nossa época, a gente andava de ônibus com cobrador. O cobrador não existe mais. Daqui a pouco o motorista não vai mais existir, né? Eu sei que as profissões vão ou se reciclando, se adaptando, ou vão se extinguindo naturalmente com a evolução da tecnologia. Mas é muito assustador quando você vê o material humano sendo desperdiçado, né? Sendo simplesmente extinto. São profissões que eu acho que dependem muito de algo que a inteligência artificial não tem, que é sentimento, né? O que um dublador faz, ele transmite na voz da sua origem aquilo que um ator levou, às vezes, meses para criar. Tem todo um trabalho emotivo naquilo, de técnicas emocionais, de interpretação. E o trabalho do dublador, na minha opinião, é o trabalho mais difícil do ator, porque você tem que, em pouco tempo, assimilar o que aquele ator levou muito tempo para criar e reproduzir na tua língua com aquela mesma emoção. Então, tu tem que ter um histórico de interpretação, de técnicas para isso, muito grande, muito vasto, para conseguir, em questão de minutos, tu assimilar e reproduzir. Como é que a inteligência artificial vai fazer isso, né? Como é que ela vai transmitir esse sentimento, essa interpretação na voz? Ou as pessoas vão se acostumar a ouvir a coisa de uma forma mais fria, já que as relações humanas estão cada vez mais frias, isso vai ser um processo automático. Me assusta. Me assusta bastante isso, sabe? Não só por ser a minha profissão, mas como eu sou uma pessoa muito emotiva, gosto de trabalhar com sentimentos, me assusta essa frieza, sabe? Eu vejo pela minha filha adolescente, assim, tudo é celular. Aí vão para uma festinha e eles não se conversam. Eles ficam cada um num celular, vendo a rede social, às vezes, daquele que está ali, do lado dele, na mesma festa. Não existe mais esse contato, essa conversa, essa troca. É assustador. Às vezes eu penso assim, eu já estou vivendo no meio de robôs. Já não são todos tão humanos assim, sabe? Realmente me preocupa. Embora tenha toda uma questão, assim, de evolução, do quanto é bom, do que traz de bom, mas essa parte me preocupa. Pauloma, como é que você vê o progresso da humanidade com a inteligência artificial? A Apple recentemente lançou o seu óculos virtual, que vai estar disponível no ano que vem. Como é que você vê isso? Eu acho péssimo, porque, assim, a única coisa que se ganha com isso é não expor o teu filho, tua filha à violência. Que o mundo está cada vez mais violento, cada vez a gente tem mais preocupação em deixar um filho sozinho na rua, porque o nível de violência só aumenta. Para mim, a única vantagem é essa. Mas viver uma experiência de verdade não vai mais existir. Porque nós não somos robôs. Nós não somos programados para isso. E aí viver uma experiência dentro de uma tela com um óculos virtual, não ser tátil, sabe, aquilo? Tu não poder realmente ver de perto a forma, tocar, sentir a vibração. Não sei. Eu costumo até brincar que eu nasci na época errada. Eu devia ter nascido na época dos meus avós, porque daí agora, com todo esse avanço tecnológico, eu estaria já batendo as botas. Assim, para o meu gosto, né, João? Que fique bem claro, assim, eu sei que tem muita gente que ama tecnologia e que acha esses avanços maravilhosos. Não vai aqui nenhuma crítica a isso. É uma coisa pessoal mesmo, assim. Eu, dentro desse universo, eu não me encaixo. Eu vou sofrer com isso, sabe? Vou sofrer com toda essa adaptação que vai ser necessária ou com esse processo que vai ser natural para as minhas filhas, por exemplo. Porque quando eu falo para a minha filha de como eu vivi a minha infância, ela não consegue imaginar. Ela fala, mãe, mas como? Como que você brincava na rua? Como para ela já é muito absurdo isso, sabe? Porque a gente mora numa casa, numa cidade pequena, mas ela nem conhece os vizinhos, porque ela nem sai para a rua. Porque o risco é muito grande, né? Hoje, a criança só brinca na rua se ela mora num condomínio fechado, por exemplo. Eu não, eu andava na rua, eu ia para a escola de ônibus sozinha. Os tempos mudaram e muito, né? Então, para ela já é absurdo o que eu vivi. Da mesma forma que, para mim, vai ser muito absurdo o que ela vai viver. E eu vejo essa diferença muito grande quando os meus pais, por exemplo, quando eu vou falar para eles de rede social, eu vou falar para eles, ah, entra lá, pai, entra lá, mãe, no meu canal, curte lá meu vídeo, comenta. Eles não sabem como fazer isso. E eles não são tão velhos assim, eles têm 68 anos. Mas eu tenho que explicar o passo a passo, ó, tem que entrar aqui, clicar aqui, porque eles não conseguem. Sozinhos, eles não sabem fazer, sabe? Então, assim, para eles, essa tecnologia atual já é absurda. Imagina daqui para frente, né? Daqui a 10 anos, por exemplo. Eu já vou sentir essa diferença maior, porque eu tenho duas filhas de duas gerações diferentes, uma adolescente de 13 e uma bebezinha de 3. Esses 10 anos já é um salto muito grande para a tecnologia, né? Depois da Covid, as pessoas começaram a ficar meio malucas, né? Acho que tudo mudou, né, Paloma? Total. As pessoas ficaram paranoicas, né? Muita gente ainda tem medo até hoje. E aí, se a gente vai estudar a história da humanidade, já passamos por algumas pandemias, né? Lógico, a gente, com a nossa idade, não. Mas nossos avós, bisavós, tataravós. E a humanidade seguiu em frente, né? Talvez seja só uma percepção nossa, porque ainda é recente essa pandemia. Talvez isso passe daqui um tempo, mas as pessoas que viveram muito na pele, a perda de entes próximos, principalmente, entraram numa paranoia muito grande. E aí, aliado a isso, veio a tecnologia, né? Que faz com que a pessoa consiga ficar, permanecer em casa, sem contato humano. Então, a tecnologia para essas pessoas foi só benefício, né? E eu acho muito ruim, porque eu penso que lá na antiguidade, nas outras pandemias, as pessoas tiveram que ir para a rua, tiveram que manter o contato humano para conseguir continuar vivendo. E aí, talvez, tenham superado isso muito mais facilmente do que hoje, porque as pessoas estão trancafiadas dentro de casa. Então, assim, acho muito bom mesmo o avanço tecnológico, como você falou, para a medicina, para uma série de outras coisas, eu acho ele fantástico e natural. Agora, para as relações humanas, eu acho a tecnologia um desastre. Sabe uma curiosidade que eu tenho? Quais são as suas principais influências no marketing ou como influencer? Você se inspira em alguém? Não, eu não tenho ninguém que eu sigo, que eu me baseio. Eu vejo muito pessoas na mesma situação que eu, né? Ou que são mães, ou que são artistas também. Eu costumo ver esses vídeos, até para vir uma fonte de inspiração, porque às vezes a pessoa está lá falando na internet de uma coisa da vida de mãe, de uma forma muito triste, e eu tento transformar aquilo numa ceninha de humor para trazer leveza para aquilo, né? Já que o objetivo do meu canal, do Desmedida, é criar essa identificação com mulheres na mesma situação que eu, para simplesmente descontrair, para ser um momento relax, para dar risada, não tem ali nenhuma intenção de inspirar, de fazer, refletir e tal, para dar risada mesmo e descontrair esse momento, já que a vida está tão... as pessoas andam tão tensas, que eu acho que esse momento também é bacana. Então, eu não tenho ninguém, assim, que eu sigo e que tenho como... como fonte de inspiração. A minha única inspiração na carreira artística não é dessa época digital, e é quem eu admiro muito o trabalho como artista, e quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de contracenar com ela, a minha admiração só aumentou, que é a Regina Duarte. Desde muito novinha, eu tenho ela como uma musa inspiradora, artisticamente falando, né? E ela não é dessa era digital, embora ela esteja ali no Instagram sempre, ela é de uma outra geração. Então, eu não tenho isso, mas eu vejo muitas coisas, né? Por trabalhar no mercado digital, agora com mais propriedade, eu assisto muita coisa para ver, e aí eu confesso a você que quanto mais coisas eu assisto, mais horrorizada eu fico. Porque a minha filha é muito digital, né? Minha filha tem muitos seguidores, a mais velha, e ela adora a internet, ela adora TikTok, ela adora Instagram, e tem que estar sempre limitando o tempo dela de uso das redes sociais, para que ela não vire uma alienada achando que aquele mundo é real. E as coisas que ela vê e eu acompanho, eu fico bem horrorizada, sabe? Eu fico bem assustada com aquilo tudo, porque é um mundo de faz de conta, né? E é um mundo irreal que a gente só via antes, por exemplo, num espetáculo teatral, num desenho animado. Hoje não. Hoje a vida real das pessoas é uma vida de faz de conta. Elas postam coisas que não são reais, e aí por trás daquilo estão vivendo grandes momentos infelizes, né? Não é à toa que a quantidade de depressivos, ansiosos, suicidas, aumentou absurdamente, principalmente nessa faixa etária mais jovem. E isso eu acredito, e as pesquisas mostram, que grande parte é por conta das mídias digitais, né? Da falta de controle e de restrição, de limite, né? Para o uso dessas mídias sociais. Então eu, respondendo mais a fundo a tua pergunta, sim, mais especificamente, eu não fico assim, não tenho ídolos da internet, não tenho mesmo. Queria saber como é que você lida com a sua vida profissional e a sua vida mesmo, dia a dia, como que você lida com isso? Ai, João, eu acho que é um processo meio natural, assim. Como eu trabalho com a mídia digital dentro da minha casa, eu procuro priorizar as minhas filhas. E quando elas estão na escola, eu estou na mídia social. Quando elas estão em casa, eu não estou na mídia social, exceto, assim, para responder coisas de trabalho, mas eu também tento evitar. Então, assim, eu deixo elas na escola às sete e meia da manhã, e aí é o tempo que eu tenho de manhã para fazer as minhas coisas, né? Fazer meu exercício, tomar meu café sossegada, e ir para a internet, e trabalhar, e escolher os roteiros que eu vou gravar, conversar com os meus parceiros do canal, e depois pego a minha filha para almoçar, almoço com ela, à tarde ela tem as atividades dela que eu tenho que levar, tenho que buscar, né? E aí, quando ela está em atividade, eu estou na mídia de novo, depois, às cinco e meia da tarde, eu pego a minha pequenininha, e aí é função mãe até a hora de dormir e acordar de novo no dia seguinte, né? Então, às vezes, é mais difícil para mim, se rola algum trabalho à noite, é mais difícil. Aí eu tenho que contar com a ajuda dos meus pais, da minha irmã, que me dão um suporte com as minhas filhas para eu poder executar. Mas tento evitar também para poder estar esse pouco tempo disponível para elas. Como é que você decide quais marcas e quem que você vai promover nas suas postagens no Instagram, por exemplo? Eu vou muito na questão de princípios, né? Aquilo que tem a ver com os meus princípios, com as minhas ideologias, com aquilo, com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito que é o certo, que é para a minha vida, para a vida das minhas filhas, então, não é o dinheiro que move, né? Às vezes, a proposta é com uma grana legal, mas está muito longe dos meus princípios, né? Valoriza coisas que eu não valorizo, tanto nas relações pessoais, na questão familiar, na educação das minhas filhas, então, tem que ser um produto, uma marca que esteja de acordo com aquilo que eu acredito. Isso é o básico para mim. Eu não vou divulgar uma marca que tenha um pensamento que não está em conexão com aquilo que eu acredito, porque não vai ser real, né? E eu acho que na rede social, diferente do trabalho de atriz, que tu pega um papel, tu interpreta e aquilo não é você, né? Um exemplo, vou interpretar uma pessoa extremamente depressiva, dramática, que não é a minha vibe, eu sou uma pessoa alto astral, alegre, bem-humorada, mas aquilo é um personagem que eu vou interpretar e vai ser um desafio, eu vou estudar aquilo, vou pesquisar, vou fazer o laboratório com pessoas que vivem isso na vida real, aí é uma coisa, né? Agora eu, Paloma Mendonça, divulgar uma marca como influencer tem que ser aquilo que realmente está de acordo com os meus princípios, com aquilo que eu acredito como pessoa, como ser humano. E eu queria saber como é que você lida com o feedback, por exemplo, negativo em algum vídeo, alguma coisa assim, como é que você lida com isso? Até teve recentemente um vídeo do meu canal que viralizou e ele bateu mais de 3 milhões de visualizações e a maioria acabando comigo e com a minha filha, ela está nesse vídeo comigo, né? E aí eu já tinha recebido essa orientação como o mercado digital é muito novo para mim, né? Se eu parar para pensar e me comparar com gente que está aí no mercado há muitos anos, a minha social mídia ela falou não responde. Comentários você não responde, sejam eles bons ou ruins, se você quiser curtir os bons, está tudo certo, mas não responde, porque é isso que as pessoas querem. As pessoas hoje vão para a mídia social, muitas delas, para brigar. Elas querem arrumar confusão, elas querem que você responda e querem bater boca com você, né? A gente viu esse cenário muito próximo na política, né? E agora as pessoas entram no teu perfil às vezes só para fazer um comentário agressivo e para xingar, enfim. Então, eu me segurei muito para não responder alguns comentários e depois foi um processo meio natural. Eu falei, ok, isso está gerando engajamento. é só o que eu tento pensar, sabe? Deixa as pessoas lá discutirem, porque daí elas discutem entre elas. Quem gosta do vídeo briga com quem não gosta e aí entre elas elas se debulham ali e eu fico só olhando. Às vezes passa dias que eu não olho o comentário, quando eu vou ver tem mais 100 comentários sobre esses vídeos que viralizaram, muitos negativos, mas eu tento assim, falar, ok, está cumprindo o papel da internet, está gerando engajamento para o meu canal, está aumentando o número de seguidores, está aumentando o número de curtidas e bora lá, é para isso que vai servir. Estou tentando lidar dessa forma, porque eu levava muito para o pessoal, porque me doía as pessoas não entenderem a proposta daquele trabalho, daquele vídeo, né? E aí eu queria ir lá e explicar, eu queria falar, não, olha, você não entendeu, a ideia era justamente fazer uma análise sobre isso e tal, tal, tal. Falei, não, mas não adianta, porque discutir com essas pessoas não vai levar a lugar nenhum, elas têm uma opinião formada sobre aquilo, né? Não dá para abrir uma discussão, porque as pessoas não vão mudar em relação a um vídeo tão pequenininho, de humor e tal, aí eu resolvi deixar para lá. Ainda não cheguei naquele nível que algumas influencers fazem de bloquear a pessoa, mas se alguém começar a incomodar muito, muito mesmo, assim, tirar a vida só para ir lá e fazer um comentário maldoso, aí eu vou começar a bloquear. Eu estou investindo muito no meu canal da internet, do YouTube, do Instagram, porque eu acho que é esse o futuro, já que eu tenho plena consciência de que a profissão de locutora e de dubladora vai acabar, a gente não consegue mensurar o tempo, mas me parece muito rápido, tendo em vista que já em outros países já está sendo meio que substituído, porque a voz em outras línguas já está bem naturalizada, eu tenho investido no canal de internet, eu acho que vai ser esse o meu futuro e vou continuar com o trabalho de atriz fora da internet e de coisas que realmente eu acho que ainda não vão ser substituídas, exceto quando tiver um robô muito humanizado, que é o fato que eu faço mestre de cerimônia, de eventos corporativos, então precisa da minha pessoa inteira, não só da minha voz e acredito que esse trabalho talvez eu não esteja mais viva para ver ele se extinguir e os trabalhos como atriz em teatro, em cinema, em TV, esses ainda eu acho que vão durar um bom tempo. Quais são as principais estratégias que você tem para criar um vídeo de qualidade? Cara, eu acho que a melhor fórmula é ser você mesmo, assim. Parece muito vago o que eu vou falar, mas é porque às vezes as pessoas e o mundo digital tem feito muito isso, que é a cópia da cópia da cópia da cópia. As pessoas querem ser igual a blogueirinha tal, as pessoas querem ser igual ao fulano que tem não sei quantas milhões de visualizações. Eu acho que esse é o pior caminho, é o mais errado. Primeiro porque você perde a sua essência, depois porque você vai ser algo que não é você. E a rede social, diferente do mundo da interpretação, do cinema, da televisão, da publicidade, ele é muito vida real. As pessoas se interessam muito por aquilo que você é na sua essência. Eu, por exemplo, como atriz, eu poderia ter criado um canal de drama para falar de coisas tristes e tal, mas não é a minha essência como Paloma. A Paloma é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa naturalmente engraçada, embora eu não ache muito, mas as pessoas riem com as coisas que eu falo, se divertem comigo, então eu levei para a internet aquilo que é meu, é a minha essência, eu sou assim. Aquelas ceninhas que tem nos rios do meu Instagram, elas são aumentadas porque é humor, a comédia, ela pede um aumento, um tom a mais naquilo que você faz, mas é vida real. Quando eu faço vídeo lá, gritando com as minhas filhas, sim, eu sou uma pessoa comum, eu grito, eu me estresso, eu perco a paciência, eu faço dancinhas, eu sou meio doidinha, então eu acho que o segredo é esse, para você se dar bem na internet, é você levar a sua essência, quem você é de verdade, não tente ser aquilo que você não é. E isso serve não só para você fazer um canal sobre você, como para você fazer um canal sobre a sua profissão, sobre aquilo que você faz, por exemplo, não dá para um padeiro ir para a internet falar de tipos de cerveja, exceto se ele for um grande admirador de cerveja e conhecer a fundo aquilo ali, mas teoricamente ele entende de pão, então ele tem que ir para a internet para dar certo, ensinar e mostrar como é fazer o pão com as suas habilidades, com o que ele sabe fazer, mesmo que a receita seja igual para todos, sempre tem o que daquela pessoa ali, por isso que o pão francês da padaria A não é igual ao pão francês da padaria B, porque tem o toque daquela pessoa, e isso serve para todas as profissões e para todo tipo de pessoa, cada pessoa é única, nunca ninguém vai fazer a mesma cena que eu fiz do jeito que eu fiz, eu mesmo fiz alguns vídeos que são trendezinhas da internet, que outras mulheres já fizeram, mas não fica igual, tem um que da paloma naquele vídeo, a ceninha, a descrição da cena pode ser igual, mas o jeito de fazer é diferente, então eu acho que o segredo para dar certo na internet é esse, ser autêntica, ser você e levar o conteúdo que é seu, só você tem, ninguém mais tem, porque ninguém é igual a ninguém. Quais foram os seus principais desafios até agora na carreira? Alguns, viu? Agora você me pegou. A carreira artística é muito cheia de altos e baixos, então eu tive alguns desafios, por exemplo, eu fiz um espetáculo teatral há muitos anos atrás com um grande amigo meu, Renato Scarpin, que tinha cenas muito envolventes, a gente tinha cenas de beijo, de abraço, só de roupão, era um casal em cena, um espetáculo, e foram cenas difíceis de trabalhar para mim, difíceis de ensaiar, teve um outro espetáculo em que eu usava somente um pano e eu tive muita dificuldade de fazer esses movimentos e aparecer parte do meu corpo, mesmo que não tivesse nudez explícita, era difícil para mim, sabe, essa atuação. Ao mesmo tempo, na dublagem, eu tive um grande desafio, porque, como eu já comentei aqui, para mim, é o trabalho mais difícil do ator é a dublagem, porque você não tem tempo para criação de personagem. Foi muito desafiador pegar o meu primeiro personagem fixo de uma série, conseguir entender ela e entrar e conseguir produzir no tempo, porque dublagem é tempo, tempo é dinheiro. Então, assim, tem alguns desafios, não conseguiria enumerar o único. Atualmente, o meu maior desafio foi me inserir no mercado digital. Por mais incrível que pareça para algumas pessoas, talvez olhem o meu canal, me vejam falando e achem tão natural, mas eu sou assim, naturalmente, mas me inserir neste mercado digital foi o meu maior desafio dos últimos dois anos. Para ser bem honesta, demorei para conseguir, para entender, para ver como é que funciona, onde que dá certo, onde que está errado, o que que funciona para um, porque embora a internet pareça uma coisa só, as linguagens são diferentes, né? Aquilo que você posta no YouTube não serve para um reels de Instagram, que não serve para um TikTok, as linguagens são diferentes. Então, isso ainda está sendo um pouco desafiador, assim, produzir conteúdo de qualidade. Que tipo de papel você gostaria de interpretar que ainda não fez, que você não teve uma oportunidade, Paloma? Cara, eu ainda tenho vontade de fazer um monólogo no teatro. Eu nunca fiz monólogo. Fiz assim, né? Na escola de teatro, mas um espetáculo, um monólogo no teatro, em cartaz, eu nunca fiz e tenho muita vontade de fazer. Talvez seja um sonho que eu ainda consiga realizar. como é que você vê o papel da arte e interpretação na sociedade? Ah, eu acho que assim, já melhorou muito, mas eu acho que no Brasil a gente ainda está anos luz de outros países em que a arte tem muito mais valor. valor, né? Ainda temos uma visão, a sociedade ainda tem uma visão de que a única arte que tem valor é a arte da televisão, da novela da Globo, de quem está na mídia aberta, quem é famosinho da televisão, sabe? e aí acaba desmerecendo e não valorizando até mesmo financeiramente artistas anônimos, digamos assim, aquelas pessoas que não são tão conhecidas do grande público. A mídia digital mudou um pouco isso, ela tem dado mais abertura e expansão para artistas que não estão na mídia aberta, que não fazem parte do núcleo de novelas, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, ela dá muito valor a pessoas sem conteúdo nenhum, que nem são artistas, que não têm escola para isso. Porque eu acho que o grande problema das artes é que as pessoas se consideram artistas sem ter estudado arte. A pessoa vira ator da noite por dia, ela participa de um Big Brother, ela vira atriz de novela. E não é assim. Existe técnica, existe estudo, existe curso profissionalizante, existe faculdade de artes cênicas, existem estudo para tudo, assim como existe para um médico, existe para um artista, em diferentes proporções, lógico, às vezes a pessoa nasce com um talento nato e ela desenvolve aquilo por conta, ela é autodidata e vai se tornar um grande ator, mas ela não vai ter embasamento técnico para isso. Então, eu acho que esse é o grande problema da arte, ela é desvalorizada porque ser artista, as pessoas comparam muito que ser artista é ser famoso, e não é isso. Nem todo artista é famoso, e às vezes grandes artistas vivem no anonimato, mas são de uma primor, de um primor, assim, absurdo. E tem artistas que ganham muito dinheiro, mas tem uns que não, né? É complicado isso, né? As pessoas precisam entender que o mercado digital não é um mercado artístico, é mercado digital, e ali tem N pessoas, como eu dei o exemplo do Padeiro, né? A pessoa pode estar inserida no mercado digital e não ser um artista, ela tá ali falando do trabalho dela, né? Sei lá, uma psicóloga, uma dentista, um engenheiro, um pedreiro, tá ali expondo, porque é uma forma dele vender o trabalho dele, e se ele tem uma habilidade de comunicação, só vai ajudar, só vai facilitar, né? Mas o artista é outra pessoa, o artista não precisa ser um influencer, o artista não precisa, hoje ele tem que estar no mercado digital, porque tá tudo sendo digital, né? Um teste hoje de publicidade pra você fazer um comercial de TV, ele é feito digitalmente, você manda o teu material pra uma produtora e ela vai te pedir um vídeo pelo WhatsApp pra daí te aprovar pra você ir pro estúdio gravar com a equipe toda, então você tem que estar nesse mercado, mas não necessariamente você tem que produzir conteúdo para a internet, né? Quem produz conteúdo pra internet não é artista, ele pode ser um artista e usar a internet, né? A mídia digital pra expor o seu trabalho, como qualquer outra profissão. Quais são as principais diferenças entre a dublagem e uma interpretação ao vivo? A dublagem, na verdade, você não tem liberdade criativa, né? Tem em pequena escala, e aí é muito da tua sensibilidade de perceber aquilo, porque como que funciona a dublagem? As pessoas, às vezes, têm muita dúvida de como é essa técnica, né? Você não fica sabendo antes o que você vai dublar, você não recebe o texto antes, é na hora. A produtora vai te ligar, o estúdio vai te ligar e falar, Paloma, tem uma escala pra você, eu preciso de uma hora. Pode quarta-feira que vem, das oito às nove? Ah, posso. Ok. Oito horas da manhã, no caso eu que estou fazendo a distância, né? Não estou em São Paulo e Rio nos estúdios, estou fazendo a distância, naquele dia, na hora exata, eu recebo o link, perdão, você falou? Não, é isso aí, pode continuar. Ah, tá. Eu recebo o link, clico no link, eu só recebo o texto, às vezes, horas antes, porque é outra pessoa que manda, e aí, mas eu não sei o que que eu vou fazer, não sei qual é o papel, me aparece lá, quilos mortais. Ah, tá, eu sei que é uma série, quilos mortais, mas eu não sei qual é o papel que eu vou fazer. E aí, quando abre o link, o diretor e o técnico que estão do outro lado, o diretor vai falar, ó, pega lá o episódio tal, você vai fazer a Delaney, tá no anel 25, página 10. Aí, eu vou lá e vejo a Delaney, e aí, eu sei o que que eu vou fazer. E aí, o diretor vai explicar, ó, ela é uma personagem assim, 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 ela é uma pessoa que vai fazer a cirurgia e... passando. É isso. Passando, desculpa, tá pitando toda hora aqui o meu antivírus. E aí, eu passo uma vez, no máximo três, porque tempo é dinheiro na dublagem, então, a gente tem que produzir pelo menos 20 anéis em uma hora, e anéis são tempos, né, de 20 segundos daquele texto ali, daquela imagem, e aí, eu assisto uma vez, vejo se cabe na boca, porque também tem essa questão, a tradução que vem, foi um tradutor que fez, não foi um ator, nem um diretor, então, muitas vezes, a boca não cabe, né, a atriz lá na tela, ela terminou com A, e na tradução, a tua palavra termina com I, e aí, tu vai terminar com a boca I, e ela tá A, então, você vai ter que mudar a última palavra, às vezes, se você já tá tarimbadinho, você já muda, se não, o diretor fala, troca por tal palavra, pra terminar com a boca A. então, quando eu digo da liberdade criativa, é isso, já tem um padrão a ser seguido, você vê na tela, aquilo que já foi feito na voz original, e aí, você tem que reproduzir aquilo, na tua língua, mas que encaixa exatamente naquela emoção, naquele jeito que foi feito, naquela boca que abriu e fechou, naquela intenção, aí vem o trabalho de atriz, por isso que todo dublador tem que ser ator por formação, porque ele tem a técnica que ele já aprendeu no curso de teatro, no curso de interpretação pra TV, ele aprendeu a desenvolver a técnica de interpretação das memórias emotivas e de onde vem aquele tom de voz, se aquela personagem, ela é mais velha, ela é mais nova, onde que eu classifico uma voz mais encorpada, mais pesada, uma voz mais suave de uma pessoa mais jovem, ou de uma pessoa que tá mais alegre, ou de uma pessoa que tá mais triste, toda essa modulação vocal tem a ver com a interpretação, e quando você vai fazer ao vivo e é uma coisa sua, você tem liberdade criativa, você, no máximo, você tem um briefing do que vai fazer, ou às vezes nem tem, é você que cria, você tem toda essa liberdade de fazer aquilo que o teu instinto e a tua técnica e o teu profissionalismo suportam e te dão base pra fazer aquilo. Não sei se era isso que você tinha me perguntado, a diferença da dublagem com o fazer ao vivo, era isso? É isso aí, é isso aí. E como é que você encontra a voz pro personagem? Porque, por exemplo, que os mortais ali, bem, é um ser humano, é uma voz que você pode, ninguém conhece, na questão, por exemplo, de desenho, já é, de repente, já tem uma característica, como é que você encontra essa voz? A gente vai muito baseado, quando é dublagem, na voz original, né? Então, se é um personagem que ele tem uma voz mais leve, você vai dar um tom um pouco mais leve. Mas, geralmente, a escala de dublagem, o diretor, ele já escala dubladores que têm aquela textura vocal, que têm aquele timbre, né? Mais próximo possível do original. No máximo, você vai modular um peso ou uma leveza em relação à idade. Então, por exemplo, teve uma época que eu estava dublando duas atrizes muito diferentes, uma de 40 anos e outra de 20 e pouco, em séries diferentes, uma no Breaking Bad e a outra no Revenge. Aqui tinha 20 e poucos anos, aqui tinha 40 e pouco. E eu, na época, tinha 30 e pouco. Então, a minha voz não era nem de uma nem de outra. Então, quando eu ia fazer essa de 40 anos, ouvindo o timbre dela, era um timbre um pouco mais sério, ela tinha um peso também na vida. Então, ela tinha um timbre um pouco mais pesado aqui. E quando era a mais nova, que era toda espivitadinha e tal, e aprontava um monte, então, era uma coisa muito mais leve, muito mais... E aí é isso, você encontra a voz de acordo com aquilo que você escuta também do original. Quando você vai fazer voz original, é um desenho animado criado no Brasil, né? E você vai colocar a voz naquilo. Vem uma orientação pelo desenho, pelo tipo, mas vale muito a tua criação. E aí é liberdade criativa mesmo. E é isso também que vai dizer se você vai passar ou não no teste, né? Porque daí o estúdio vai selecionar algumas atrizes que ele acha que tem a ver com aquele perfil e você vai fazer e você vai fazer o teste para ser a voz original daquele desenho. Então, aí você vai baseado no desenhinho, no perfilzinho, na história dela. Ah, é uma menininha que adora comer doces e ela esconde doces embaixo da cama para a mãe não pegar. Enfim, estou criando aqui uma história na minha cabeça. Ah, então ela é uma menina mais serelepe, né? Mais desafiadora. E aí eu vou ter que tentar achar uma foicinha que muda. Aí é criação. Aí é liberdade criativa mesmo, assim, não tem muita regra. E aí é contar com a sorte de você fazer uma criação legal e o diretor curtir e te escolher para ser aquele personagem. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as dublagens que o pessoal vai conseguir reconhecer você. Cara, tem a Marie que eu citei, que é Breaking Bad, que é uma série que as pessoas assistem muito e depois que... Já era uma série muito assistida e quando foi para a Netflix viralizou mais ainda, né? E eu faço a Marie que é esposa do Walter e ela... E ela é kleptomaníaca, né? Ela faz pequenos furtos e ela é uma mulher mais séria, tem uns dramas na vida dela e tal e aí as pessoas quando assistem, elas reconhecem, mas ficam na dúvida. E como é uma série que ela continuou depois que eu vim para Santa Catarina, na época que eu me mudei para cá, a dublagem à distância não era bem aceita, né? Isso só aconteceu com a pandemia. Então, a minha personagem foi substituída nas últimas temporadas, pelas... Acho que é Silvia Goiabeira que fez. Então, mudou demais, porque a minha voz é totalmente diferente da Silvia Goiabeira e muitas pessoas questionam, por que não é mais a sua voz? Por que não é mais a sua voz? Mas naquela época o mercado era assim, não dava para fazer à distância, não queriam que fizesse os estúdios e tal. E ela era uma personagem mais séria, mas é o meu timbre. Esse é muito fácil de perceber. Inclusive, recentemente, uma menina entrou em contato comigo, ela me achou na internet e aí ela me mandou uma mensagem que o namorado dela era viciado em Breaking Bad e ela ia fazer uma festa surpresa para ele e ela queria muito que algum personagem de Breaking Bad mandasse uma mensagem para ele de feliz aniversário. E ela não estava conseguindo contato com nenhum dos outros atores e tal e eu respondi a ela e aí gravei uma mensagem para ele falando que eu era Marie e tal e aí eu mandei para ele Oi, aqui é a Marie eu estou te mandando um parabéns desejo que você tenha muitas alegrias na sua vida e tal e vou roubar alguma coisinha um souvenir para te dar e fiz um jeitinho dela e a menina ficou feliz da vida me agradeceu um monte disse que o namorado adorou que nem acreditou e tal e a gente fica muito feliz quando tem esse reconhecimento não é todo mundo que dá valor a esse mercado de dublagem aos atores de dublagem e a outra personagem é a Amanda Clark de Revenge que na verdade ela troca de identidade com a Amanda Clark junto com a protagonista e é uma menina que foi criada num reformatório e faz um monte de coisas erradas mas porque ela é espivitada e no fim ela acaba falecendo na série mas foi uma personagem que deu bastante repercussão também foi uma série que passava na Sony e também passou na Rede Globo então as pessoas conheceram bastante atualmente eu tenho feito bem menos dublagem porque como eu voltei para Santa Catarina tem 10 anos eu fiquei alguns anos sem dublar até chegar a pandemia e aí realmente o mercado de dublagem é aceitar novamente é novamente não aceitar definitivamente a dublagem à distância não são todos os estúdios nem todos os diretores que escalam então atualmente eu tenho feito mais discovery quilos mortais aeroportos sem fronteiras tenho feito mais essas séries que daí são pessoas normais estou dublando mais pessoas do que personagens realmente Paloma eu queria antes de mais nada agradecer a sua participação por você ter tido um tempo disponível para a gente obrigado por estar no nosso mochilinha de hoje viu eu que agradeço obrigada pelo convite fiquei bem contente espero que as pessoas tenham curtido e quando quiser é só me chamar um beijão para você e um beijão aí para o seu público também que acompanha o canal meu Instagram pessoal é palomamendonça sem cedilha né fica mendonca ponto oficial e o meu canal de humor é o Desmedida canal Desmedida no Instagram no TikTok no Facebook e no Youtube e as sketches são diferentes né no Instagram TikTok Facebook no formatinho curtinho ali tipo Reels e no Youtube são sketches maiores de humor com mais personagens e toda quarta-feira às 19 horas tem postagem de uma nova sketch por favor se inscrevam curtam comentem compartilhem tanto no Instagram quanto no Youtube para ajudar aí meu canal a crescer que ele é só um bebezinho ele tem só seis meses de vida e no meu pessoal vocês acompanham todos os meus trabalhos agora mesmo estou indo para Goiânia final de semana fazer mais um trabalho de mestre de cerimônia vou postar lá para vocês de uma empresa que eu amo e que eu já sou mestre de cerimônia há 18 anos que é a Nipon Flex e o que mais? é isso minha rede social se quiser me mandar um e-mail paloma underline mendonca arroba yahoo.com.br ou me chama no WhatsApp 047-99109 7700 contatos para trabalho diretamente comigo eu não tenho agente sou eu mesmo que comando tudo que eu yok que eu não estou eu tenho Tchau, tchau.